Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tem questão chegando com a banca ADMTEC, questão que caiu lá na prova de agente Nenemias, da Prefeitura de Água Branca, Alagoas. Então você aperta a pause, lê a questão, cada item com cuidado, responde e depois volta para cá. Então, vamos lá, leitura e resolução da nossa questão. E lembrando que se você está nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, é rápido, não custa nada para você, mas para a gente, para o nosso trabalho, essa sua ajuda é muito importante. Leia as afirmativas a seguir. Então a gente já vai fazer a leitura e avaliar, julgar o item como verdadeiro ou falso. Item 1. A varicela é uma bacteriose causada pelo bacilo silvestre. Essa bactéria é transmitida por secreções sexuais e pode causar danos ao nervo óptico e à epiderme. E aí, professor, essa informação é correta. A varicela é uma doença bacteriana. O nome do bacilo é silvestre. É transmitida através de secreções sexuais. Causa danos ao nervo óptico e à epiderme. Vamos lá. A varicela é causada, na verdade, por um vírus. Vírus da varicela zóster. Não é bactéria. Nada de bactéria silvestre. Além disso, a varicela. A varicela, especificamente, ela não causa danos ao nervo óptico. Isso é mais comumente associado à infecção pelo vírus da herpes zóster. É o mesmo vírus da varicela que causa a catapora, mas que pode se reativar posteriormente. E ele volta não mais como varicela, mas sim como herpes zóster. Aí sim, pode ocorrer um dano ao nervo óptico. Mas o nosso principal erro aqui se trata do agente etiológico da varicela, que não é bactéria, é vírus. Então, a afirmativa 1 está errada. Eu elimino a letra A e elimino a letra B. Item 2. A varicela pode ser transmitida indiretamente por objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados. Então, a varicela, ela pode sim realmente ser transmitida pelo contato direto com secreções de infecções e membranas mucosas de pacientes infectados, mas também pode ser transmitida pelo ar através de gotículas respiratórias, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. A transmissão por objetos contaminados é menos comum, mas ainda é possível. Então, é possível sim ter contato, ser atingido pelo vírus da varicela, somente tendo contato com objetos contaminados. É raro, mas é possível. Então, a afirmativa 2 é correta e o nosso gabarito a gente encontrou. Letra C. Espero que você tenha entendido e tenha revisado esse conteúdo. Se você pisou na bola, vai lá. Depois você dá uma leitura. Tem aula aqui no canal também sobre varicela. A gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu!